O projeto de lei do governo que visa revogar dispositivos do Código Tributário do Estado encerra o crédito fiscal de ICMS sobre as vendas de petróleo e gás pode onerar a conta de energia do Manauara A proposta encaminhada a casa em março deste ano tem como alvo a empresa Petrobras O presidente da casa, deputado Davi Almeida, afirmou que caso o projeto seja aprovado a empresa terá que pagar ao governo um valor anual de R$ 240 milhões em imposto situação que pode gerar uma alta de preço generalizada a começar pela conta de energia Para Davi Almeida, uma vez que a Petrobras passe a pagar o ICMS os valores serão repassados à concessionária de energia que por sua vez repassará ao consumidor O deputado Serafim Correia afirmou que a aprovação do projeto gera um efeito cascata indústria e comércio também serão atingidos e passarão os custos ao consumidor final O projeto está em análise na casa, mas o deputado Davi Almeida declarou que não vai colocar a matéria na pauta de votação Uma audiência pública deve ser realizada para debater a proposta Deputado Augusto Ferraz